Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que essas meninas estão fazendo aqui? Ô meninas, olha, eu já contei todas as nossas moedas. Eles parecem ser as corujitas. Tem seis reais. A gente pode ir na loja e tentar comprar os brinquedos. Que? Como assim brinquedos? Vamos, vou pegar aqui as moedinhas. Peraí, deixa eu... Ei, ei, ei. Pegar o nosso poquinho. Ei, meninas, ei, bebês, corujitas. O que vocês estão fazendo aqui? No meio desse lugar aqui. Quem é você, garoto? Eu sou o menino gato, ora. Vocês já me conhecem. Ah, tá bom. Depois a gente conversa. A gente tem que ir na loja de brinquedos. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Volta aqui. Onde é que vocês vão? Pera, volta aqui. Como assim na loja de brinquedos? O que vocês vão fazer lá? Que a gente fugiu de casa pra comprar uma boneca. E a mãe de vocês já tá sabendo disso? Claro que não, né? Porque a gente fugiu. Você tá ouvindo bem? Sim, mas vocês sabem que vocês não deveriam ter fugido de casa. Não é, bebês, corujita? Claro que a gente sabe que não. Mas é que a gente quer uma boneca. Agora tchau. Não, não, não. Pera, pera, pera. Volta aqui. Volta aqui. Senão eu vou contar pra mãe de vocês. Mas ela já sabe que a gente fugiu a essa hora. Só que deixa a gente comprar a boneca. A gente fugiu pra isso. Como assim? Quanto de dinheiro vocês têm aí? Cinco reais. Seis. Seis reais, na verdade. Tá. Vocês acham que isso aí vai dar pra comprar a boneca? Vai, porque ela é muito linda. Agora tchau. Tá, então eu vou lá com vocês. Quero só ver se vai dar pra comprar essa boneca mesmo. Tá bom. Onde é a loja de bonecas? É bem ali na frente. Aqui é uma loja de brinquedos. Olha, deve ter um monte de brinquedos lá. Mas eu quero só ver se isso aí vai dar pra comprar, hein? Olha aí. Essas bebidas corujitas. Acho que é barato. Olha aí, caramba. Deixa eu ver. Vou ficar aqui só de ouro. Oi, moço. Tudo bem? Eu quero comprar essa boneca bem aqui. Essa mesmo. Essa aqui no chão que eu coloquei. Tá vendo? Olha aqui o dinheiro. Não vai dar não. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu, moço? Você é muito legal. Eu já tô indo. Pera aí. Como assim o dinheiro deu? Ô, moço. Esse dinheiro tá certo? Não. Ô, corujita. Volta aqui. Volta aqui. Pera. O moço tá te chamando. Corujita. Oi. O moço tá te chamando lá dentro. Ai, tu vai me dar o troco, né? Esqueci. Que troco? Oi, moço. O troco. Eu esqueci. É verdade. Não, não. Não é troco, não. Fala com ela, moço. Explica pra ela. O quê? Não deu. Meu dinheiro não deu pra comprar boneca. Eu falei que não ia dar. Não, você vai pagar. Paga o resto. Como assim? Eu não sou nem a babá de vocês. Ele não vai pagar o resto. Não, 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 não. Eu não sou nem a babá de vocês. Pra que que eu vou pagar coisa pra vocês? O quê? Babá? Você vai ser nosso babá hoje? Não, não, não. Eu não vou ser babá de ninguém, não. Não, pera. Eu não vou ser babá de ninguém hoje, não. Você acabou de falar que vai ser? Não. Eu disse que eu não sou nem a babá de vocês. Por isso que eu não preciso comprar coisas pra vocês. Mas eu já contei as moedas. Já tava tudo certo. Agora eu já vou pra minha casa. Tchau. Vamos, corujita. Como assim tá tudo certo? Na verdade eu tô com fome. A gente poderia ir lanchar, né? Moço, você pode levar a gente pra lanchar? Eu já avisei. Não sou a babá de vocês. Eu não tenho por que ficar cuidando de vocês três. Ah, por favor, por favor. Leva a gente pra lanchar. Vai, por favor. Diz que tem gente. Tá, 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 tá. Se vocês estão com fome. Muita, muita fome. Tá, eu tenho um pouco de dinheiro aqui. Então, olha, eu vou ser a babá de vocês só hoje, viu? Só por hoje. Hoje vai ser o único dia que eu vou ser a babá de vocês. E vou cuidar de vocês três. Tudo bem. Agora vamos logo. Tá, tá. Deixa eu ver. Peraí, vem aqui de novo. Ô, moço. Você sabe que onde tem uma lanchonete ou algum lugar que vende comida? É só ir reto aqui que tem um McDonald's? Vocês gostam de McDonald's? Ah, McDonald's é legal. McDonald's. Então vamos lá. Vamos lá. Tá, o moço diz que é só ir reto pra esse lado de cá. Olha, Corujita, é só ir reto aqui e vai ter o McDonald's. Mas eu não sei se isso é verdade ou não. Eu nunca vi McDonald's por aqui. Eu não sei onde é o McDonald's. Mas eu quero ir porque é bom. Peraí. Você não sabe onde é. Mas você já foi alguma vez? Já. Mas eu não sei chegar lá porque eu nunca fui sozinha, né? Você foi com quem? Nossa, tem um porco aqui no meio da rua, olha só. Olha, eu tenho um porquinho de cofrinho e é igualzinho a ele, tá vendo? É verdade. É aí que você tava guardando o seu dinheiro? Sim, eu posso pegar esse aqui agora? Não, não, não. Claro que não. Esse é o de verdade. Não, peraí. Esse é o de verdade. Não, deixa ele quieto. Não, para com isso, para com isso. Ele vai correr, ele vai fugir. Não, volta aqui, Corujita. Deixa ele, deixa ele, pai. Chega, chega. Olha, vem. Não, 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 volta aqui logo, volta aqui. Ô, Corujita, para de fazer isso, para de fazer isso, Corujita. Para de fazer isso, vem logo para cá, vem logo para cá, vem logo para cá. Olha, pronto, chega, deixa ele paz, ó. Vem aqui, pega o seu, senão algum carro vai passar por cima. Ah, mas eu queria o de verdade. Não, mas de verdade não pode, eu já disse. Ai, que chato. Tá bom, vamos logo, como é que eu tô com fome? Tá, vem, olha, o McDonald's fica bem aqui. Nossa, é verdade, olha só. Ó, caraca, olha o tamanho desse McDonald's. Olha, que maravilha, olha aqui, já tem um refrigerante, eu vou beber. Que, peraí, você vai beber refrigerante dos outros? Ô, Corujita, não pode fazer isso não, o que você tá fazendo? Ah, um hambúrguer. Ei, ei, não pode comer coisa do chão não, Corujita. Ah, tá bom, então vamos lá logo na loja comprar. Oi, moço, moça. É, o que, peraí. Eu quero 10 hambúrgueres. Que 10 hambúrgueres, que nada, ela nem sabe o que ela tá fazendo. 10 hambúrgueres e 3 coca-colas. Mas você nem consegue comer tudo isso? Consigo, claro que consigo. Vai, pede logo meu lanche, vai logo. Ó, isso aí tá, ô moço, ó. Então eu vou querer, tá, deixa eu ver aqui, ó. É aqui que pede o lanche? Ah, com esse outro aqui, ó. Tá, eu vou querer, ó, você quer o McDonald's feliz? Sim, quero dois. Não, só. Então toma um pra você, um pra sua irmã Corujita roxa, Chega o próximo outro aqui, uma Corujita verde. Toma aqui, ó, um pra cá. Corujita verde. É, ela tá bem ali, olha. Cadê? Cadê elas? Ah, é. Ah, olha onde elas estão. Estão aqui em cima das máquinas de refrigerante. Que maluquinhas, deixa eu chamar elas. Vem aqui, meninas. Suas doidas, o que é que vocês estavam fazendo ali em cima? Olha, ele comprou hambúrgueres, olha. Que delícia, vou sentar aqui pra comer. Olha, tá faltando uns refrigerantes e as sobremesas. Mas isso tudo, eu não tenho dinheiro pra comprar isso tudo. Claro que tem, você sabe comprar, né? Eu sei comprar, mas eu não tenho dinheiro. Tem sim, vai logo comprar, garoto. Eu vou ver se o dinheiro tá, porque eu nem comprei pra mim ainda. Eu também tenho o que comer, eu tô com fome. Tá bom, então vai, compra logo. Ai, ai, tá, deixa eu ver aqui, ó. Então, bolsa, eu vou querer pra mim um cheddar mac melt e uma batata frita, isso. E agora... Não dá logo! Ah, pera, tá, nossa, o tanto de refrigerante que tem e tal. Pera aí, ô, ô, Corujitas, quais refrigerantes vocês vão querer tomar? Todas? Sim, todas nós. Tá bom, tá bom, deixa eu ver aqui. Ô, moço, elas dizem que querem Coca-Cola. Tá, deixa eu ver aqui, tá, ó. Uma, duas... Não, eu quero, eu quero outro. Ela mudou, o que que você quer agora? Deixa eu ver com esse moço aqui, moço. Isso, vê aí o que tem. Vou querer uma Sprite e uma Pepsi. Não, só um refrigerante. Eu vou querer um milkshake e uma Sprite. Mas só uma coisa pra beber. Vai ser duas ou não? Não, porque eu tenho que comprar pra vocês três. Então só pode ser um pra cada. Eu já avisei, né? Tá bom, pode ser uma Coca-Cola mesmo. Tá, 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 ó. Mas, peraí, você tem certeza que você vai tomar tudo isso e comer tudo isso? Vou, vou tomar tudo e comer tudo. Toma aqui, ó, uma Coca-Cola pra você, uma Coca-Cola pra sua irmã Corujita Roxa e eu vou comprar uma Fanta. Isso, uma Fanta pra você. Eu tenho uma batata frita também. Então toma essa daqui, ó. Pronto, já comprei uma aí pra você. Ah, obrigada, vou comer essa batatinha. Ai, ai, que trabalheira. É muito boa, dá ser babá, viu? Dá uma delícia. Vai, senta aí nas mesas vocês pra gente comer. Já sentei. É muito gostoso. É mesmo, esse sanduíche que eu tô comendo aqui é um dos melhores, sabia? É claro, né? Do McDonald's, é muito bom. É mesmo. Agora que eu já comi, eu já vou ir. Obrigada, obrigada. Peraí, como assim? Pra onde vocês já vão indo? Pra casa, né? A gente já tá cansado de você. Tchau. Ah, o quê? Peraí, mas vocês não querem que eu seja sua babá mais? É, você já deu comida, né? Já comprou boneca. Então já tá bom. Tchau, agora a gente já tem que ir. Peraí, como assim? Vocês só me usaram pra comprar as coisas pra vocês? Sim, seu bobinho. Agora tchau. Ainda bem que eu vou no cinema sozinho e vou deixar elas pra lá. Ai, 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 ai. Ei, você gosta aqui, você gosta aqui. Você é muito legal, sabia? O quê? Como assim? Vocês acabaram de falar que não queria mais ficar comigo. Não, você pode continuar cuidando da gente. Não, mas agora eu tô ocupado. Eu vou no cinema assistir o filme dos PJ Masks. Não posso cuidar de vocês. Ah, gente, pode ir junto, né? Não tem problema, meu Deus. Não, não. Crianças não podem assistir o filme dos PJ Masks. Ai, claro que pode. Vamos lá, vamos lá. Mas vocês falaram que não era pra ficar comigo. É sim, vai, meu amor. Ai, ai, caramba, viu? Ai, é isso que dá o menino gato virar babá de todas as corujitas aqui no Minecraft. Rift.